Olá pessoal estamos começando mais um vídeo meu nome é Jorge Guimarães e fica com a gente com mais um vídeo aqui nesse canal pessoal trouxe para vocês uma novidade uma coisa boa coisa bela tá é um aplicativo para você está lá no seu TV Box TV Smart computador tá é TV LG Samsung é me boxe S me TV chique Amazon Fire Chique ou seja entre outros ok esse aplicativo é top tá para você ter todos os canais no seu equipamento seja ele teve bota e Smart TV mas TV Samsung LG é me TV Stick me TV é me boxe S ou seja computador PC é o Windows Mac ou seja o que for pessoal celular tablet este aplicativo que vai te permitir utilizar todos os canais filmes séries cara e você pensar filme tem porte tem futebol tem novela tem tudo tem documentário tem ou seja pensa o que não tem tá você não vai não vai conseguir achar fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o aplicativo top para você ter todos os canais filmes e séries liberado no seu equipamento comprou uma box a me falaram que a minha box vinha desbloqueada vinha com todos os canais não tem nada te enganar fica a gente até o final você vai ver a solução para você por um preço muito acessível tá com a gente vou te mostrar lá vamos lá para o computador então pessoal isso aqui é o meu equipamento tá é lembrando que pega em qualquer equipamento tá qualquer um como eu faço para poder adquirir este aplicativo link na descrição tá vou deixar o link contato pelo WhatsApp link na descrição é só entrar em contato no link da descrição do vídeo então vamos lá você vai entrar entrar aqui ó mim TV né me TV ou qualquer sistema Android que tenha o pré-store você vai clicar vai abrir o aplicativo é esse aqui ó xc IPTV player tá vai baixar instalar ok tá aqui ó baixando ok baixou ele vai para instalar lembrando pessoal qualquer equipamento só entrar em contato na descrição do vídeo tá qualquer equipamento tá bom aí aqui ó tá aqui vamos fechar aqui vamos abrir ó abriu este aplicativo ok você vai precisar basicamente vai precisar basicamente dos dados de acesso para entrar nesse aplicativo esses dados de acesso eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo ok então pessoal colocou os dados de acesso apertou em entrar tá ele vai carregar aqui ok a primeira vez demora um pouquinho para carregar o canais ao vivo o favor de série né tudo certinho aí tá aqui ó live TV tá nuvens que é filme e série tá eu não posso abrir por causa de direitos autorais tá ok mas aqui ó o aplicativo está aberto funcionando tá aí você vai perguntar aonde eu consigo pegar esses dados link na descrição do vídeo tá o WhatsApp entra em contato lá uma empresa séria idônea com suporte tá para você te dar um atendimento bacana é uma equipe de atendimento tá vai ser 10 para você está ok assistindo aí todos os canais filmes e séries no seu equipamento seja ele qual for todos os equipamentos que eu já mencionei para você no início do vídeo funciona tá este aplicativo e o serviço como um todo tá bom tudo liberado preço incrível pessoal incrível o preço é incrível para todos os canais liberados eu posso dizer ele tem mais quase 3 mil canais liberado para você tá aí a mas o esse aplicativo é assim mesmo ele é inglês não você pode chegar aqui ó tem o idioma você vai muda para o idioma português tá tá inglês aqui ó tá é inglês é tá inglês aqui em cima aqui ó aqui ó selecionado aqui vem para cá ele tá inglês vamos selecionar aqui português selecionou português selecionado português aqui ó ó tá aqui ó pá selecionou agora você volta aqui ó ok e pronto tá em português entendeu ele é um aplicativo tá que ele é um aplicativo é estrangeiro tá bom então nem tudo traduz mas o principal a maioria 90% vai estar traduzido ok então é isso aí pessoal por hoje é só fique com Deus até o próximo vídeo entre em contato aqui ok que vocês vão ter todos os canais liberados para você sem complicação atendimento rápido dedicado ok pode chamar aqui vai estar o whatsapp tá na descrição do vídeo ok pessoal então por já só fica com Deus até o próximo vídeo tchau